Calvino, né? É, pessoal, dei só uma pausazinha aqui pra falar um pouco em cima desse vídeo pra vocês. Esse foi o meu primeiro trabalho em obras aqui, quando eu cheguei em Portugal. Eu não podia deixar de não mostrar pra vocês aí um pouco desse trabalho, que foi muito árduo. Trabalhar em construção civil numa grande empresa aqui em Portugal. Continua assistindo o vídeo aí, tá bem? Que vocês vão ver como é que é. Tchau. 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 Música 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 olha a amostrosidade, ela está subindo lá para cima olha a grua onde está ali deixa eu mostrar uma coisa olha o que é daninha correndo com medo olha a anjinha alcona olha o que é daninha correndo com medo olha a altura da amostra a amostrosidade olha a escadinha para descer bora descer isso aqui não é serviço para mim é serviço para cabo a marcha outra escada para subir olha a altura embaixo olha olha o colega está trabalhando comigo ali português português